Dia de mais um jogo decisivo pro Grêmio e agora a gente vai te falar todos os detalhes dessa partida aqui no Portal do Gremista, escalações, arbitragem, onde assistir esse jogo, tudo isso você vai saber agora aqui com a gente no PG. Antes a gente te convida a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o seu palpite que a gente quer saber e também te entregamos o código do Portal do Gremista na Betano, parceira da Copa do Brasil e também aqui do PG. Porque digitando lá Portal do Gremista no código, quando você estiver se cadastrando você ganha 5 reais pra começar a apostar por lá. Então vamos agora pras informações que elas estão bem interessantes. Vamos começar então pelas escalações desse jogo que é decisivo pro Tricolor, jogo que acontece no Dia das Mães e o provável Grêmio tem os seguintes jogadores, comandados por Renato Portaluppi. Gabriel Grando, Tomás Luciano, ainda mantido na lateral direita, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vilha Sante, Carbagio ou PP. A essa dúvida aí de quem vai começar o jogo, mas eles podem sim atuar. Bitelo, Cristaldo, Vina e Soares, o quarteto da frente mantido então como titular. Já pelo lado do Fortaleza a gente deve ter Coslin, Sitinga, Cebagios, também o Tite, Bruno, Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Lucas, Sacha e Caleb. Thiago Galhardo e Romarinho fecham o comando de ataque na equipe Tricolor que vai enfrentar o Grêmio. A gente vai agora então te falar onde você consegue assistir esse jogo, que vai ser nesse domingo às 4 horas da tarde. Bom, a partida será transmitida pelo Premiere e pelo Sport TV, mas aqui no Portal do Grêmio, a gente já antes da partida com a nossa jornada, começa por aqui com cobertura direto lá da Arena do Grêmio, você acompanha com a gente. Então já se inscreva por aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações quando a gente entrar no ar. Já a arbitragem dessa partida fica por conta de Bruno Correia e ele é auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correia e Carlos Henrique Lima Filho. A arbitragem de vídeo fica por conta do Thiago Duarte Peixoto, esse é o quadro de arbitragem definido então para essa partida. Grêmio e Fortaleza mais um jogo decisivo, Tricolor tentando vencer para dar um salto maior ali para a parte de cima da tabela. Deixe aqui nos comentários o seu palpite, se inscreva no canal e acompanhe esse jogo com a gente por aqui no Portal do Grêmio, no nosso pré-jogo e toda a nossa jornada esportiva, coletivas, pós-jogo, tudo isso você acompanha por aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os grêmistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.